Bom dia! Hoje eu vou estar fazendo o preparativo para o início do plantio primeiras taças, plantio de milho. Vou estar preparando a plantadeira 1111 Arumando as roscas, as mangueiras de adubo, né? Deixando tudo preparadinho, beleza? Acompanhe o vídeo. Para quem não sabe, essa é a mola rosca do adubo que se diz. Aí ela vai encaixada ali dentro. Ela tem um encaixe. Vou tentar mostrar ali para vocês verem. Acho que por cima aqui é melhor. Ela tem esse encaixe ali, ó. E a rosca tem que entrar bem lá dentro. Aí eu empurro, depois eu arrumo um caninho dentro da rosca. E ele ta pronto, ele tem que fechar. É, ó. Ó, ela encaixou bem lá dentro. E agora eu arrumo um caninho da PVC normal. 25mm. Encaixo bem lá, arrumo aqui e ela tem um negócio para travar e fechar. Tá travado. Tá travado. Essa tá pronta. Falta só mais dez agora. Fala. 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 A rosca ela fica assim, com o caninho ali e daí a rosca. O próximo passo é montar a mangueira, vai essa presídia segurar a mangueira, aí você tem que pegar e encaixar ela aqui assim, não é muito fácil mas vai, foi que você viu que encaixou bem aí você prende essa presídia, você não deixa ela pra frente, firma a mangueira pra não sair. Daí depois que encaixou lá, tem que montar ela aqui. Já tá pronto, só trabalhar. Tchau. 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 Pra quem não sabe, essa primeira mola da frente aqui, ela dá a pressão no disco de corte, a segunda mola, que é essa dali, ela dá pressão nos discos do adubo, então eu vou estar fazendo a regulagem agora, eu vou dar 5 centímetros de pressão da frente e 4 na de trás, porque os discos de corte são novos, daí são grandes e não precisa muita pressão, eles vão cortar bem igual. Aqui são polcas 24, ela tem uma polca pra dar aperto e a outra que é pra dar encosto pra não afrouxar. Acho que eu vou dar 4 centímetros na frente e... 4 atrás e 3 na frente e aperto. Vamos ver a caça daqui. Eu vou dar 4 centímetros na do adubo e 3 na... na de... Record. 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 Enfix. Press. ע.... Record. sitä successes. claro que esse aperto que eu dei eu vou lá na lavoura vou tá vendo se tá correto tem que dar mais pressão tem que tirar um pouco isso é só pra já ir meio arrumado já ir numa configuração daí se vê que não tá cortando bem a gente dá um pouquinho mais de pressão se vê que tá afundando muito o disco a gente tira um pouco a pressão se vê que o adubo tá ficando muito superficial a gente dá um pouquinho mais de pressão então tudo é ajuste antes de iniciar o plantio né agora vou dar pressão no carinho da que faz a cobertura da semente a almofadinha vou dar pressão nesse primeiro mesmo aqui daí lá no dia do do plantio que a gente iniciar a gente vê como tá e tem que dar mais pressão ou assim tá bom aqui parece que é pouca pressão mas no momento em que que larga ela no chão ela sobe aí faz pressão e aqui vocês podem ver que ela tá pra não fazer a almofadinha pelo menos tava plantando a área de pedra o último foi plantado daí pra não tá trancando o carinho e e acabar embuchando a gente deixa assim e pelo menos tava sem ninguém em cima da da plantadeira da plantadeira aí onde não tem pedra a gente deixa ele assim todo puxado ele pra trás que de a terra vem ele cria a almofadinha faz a almofadinha em cima do do plantio tá pronto aí essa plantadeira ela é a sistema vácuo aí eu vou montar o disco de milho dela tá dando uma olhadinha se tá certo tudo aí tá montado pra quem não sabe esse aqui é o disco de milho que a plantadeira vácuo ele planta todos os tipos de milho no caso né não precisa ficar trocando de disco trocando de anel ele planta todos esse daqui ele fica pro lado de dentro ali onde fica em contato com o milho é aqui aí aqui em contato com o raspador no caso né raspador e limpeza aí ele vai aqui dentro ele vai aqui dentro tá tirando a tampa aqui que é aqui onde que faz o que fica o vácuo o vácuo fica dentro dessa parte aqui aí o disco vai assim assim ele encaixa aqui dentro aqui ele encaixou aí você gira sabe até ele dar uma estralinha aí ele tá firme aí ele quando baixar a blandeira ele vai girar aqui ele vai pegar o vácuo nessa parte aqui no caso desse tanto aqui aqui ó tá vendo que ele tem o desenho de saboracho ele fica vácuo aqui quando o disco chegar daqui em diante ele não tem vácuo daí daí é quando a semente cai é assim que funciona aí você fecha aqui e ele tá pronto essa linha já tá pronta pro plantio aí a caixa é assim ela tá fechada e eu abro aqui pronto já tá travada tudo certinho e tem que montar os discos agora e aí 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 o que tem que fazer tem que pegar pra cá pra cair semente tem que mudar tem que mudar pra essa polia grande nem adubo nem semente mas como essa plantadeira mas como essa plantadeira tem um monitor de semente aí a gente regula mais ou menos e aí e aí pelo monitor a gente sabe é fácil de regular não precisa ficar contando no chão né tudo a gente confere uma vez no chão também aí é feito assim tem que mudar aqui o outro lado eu já fiz aí eu vou mostrar o jeito que ela é pra bater a tabela tem que tá aqui na pequena aqui e na pequena ali embaixo no caso e aí só muda aqui pra cair menos semente muda nessa grande aí ou a dupla ficar parecido na tabela tem que mudar nessa grande mudando nessa grande ela vai mais ou menos bater ali mas ainda não é não pode se basear pela tabela muito tem que fazer a a pesagem do adubo e pra ver quanto tá caindo pra regular certo né aí agora eu vou vou fazer a a troca ali pro o normal que der agora no cedo a gente larga mais semente né não 2.6 só tem que soltar a pressão aqui pra pra conseguir tirar o clorento aí tira essa chaveta arlel aí você vai conseguir tirar duas aí a grana fica aqui pra não precisar desemendar o clorento do forte que ela faz aí você monta ao contrário do que tava que ela aqui encaixa a clorento aí depois essa grana aí não pode esquecer da aroela e da trava senão você vai plantar perto de tudo as peças e aí agora tem que apertar a clorento e o sujeito tira e tá pronto a parte do adubo né agora eu vou mudar a parte de baixo que vem do pneu no caso que é o que toca tudo né toca semento, toca adubo tem que tirar a sua chaveta também agora você solta essa o esticador esse aqui pra não precisar desemendar a corrente pra tirar fora eu tiro ele fora daí a a corrente sai senão vai ter que desemendar a corrente tudo eu acho que dá mais serviço desemendar a corrente tudo ali se a emenda tiver um lugarzinho fácil é mais fácil senão é um pouco mais difícil então eu vou tirar ela embaixo primeiro e ela sai não precisou desemendar aí você inverte a a polir tem aruma ali já aruma a aroela a chaveta pra não acabar perdendo tudo daí você pega e monta o esticador pronto pronto assim ela vai cair como tá na tabela plantadeira já tá pronto só arumar a semente e o adubo e fazer a conferência da regulagem né mas já os discos da semente já estão no local certo a desrosca do adubo também já dei pressão nas molas tanto da semente quanto do do adubo tudo prontinho já fiz a pré-regulagem agora só arrumar o adubo e testar tá pronta a 11h11 beleza esse foi o vídeo de hoje obrigado por terem acompanhado até o final e até a próxima tchau tchau